A Liberty Media anunciou a conclusão do processo de aquisição dos direitos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e o afastamento de Bernie Eccleston de 86 anos das funções de diretor executivo. O homem forte da Fórmula 1 durante 40 anos passará a ocupar um cargo decorativo, já que fica afastado da gestão, o de presidente honorário. A uma revista automóvel alemã, Eccleston tinha afirmado, foi despedido hoje, acabou, é oficial, já não dirijo a empresa. Eccleston será substituído no cargo pelo norte-americano Chase Carey. Os novos patrões da Fórmula 1 desembolsaram 7,4 mil milhões de euros para concretizar o negócio que tinha sido anunciado em setembro do ano passado.